Dois astronautas do ônibus espacial Endeavor foram para a Estação Espacial Internacional, a ISS, para fazer algumas instalações. As melhorias na estação vão aumentar a quantidade de pesquisas no espaço. Os astronautas Heidi Piper e Stephen Bowen saíram da câmara de descompressão 40 minutos antes do previsto e começaram a fazer instalações na estação espacial. Duas novas cabines para dormir, equipamentos para fazer exercícios, banheiro, forno e uma geladeira vão ser instalados até o final da missão. A nave Endeavor foi lançada na sexta-feira e no domingo foi acoplada à estação espacial. Esse é o primeiro dos quatro dias de trabalho para completar a missão.